Fala pessoal, Malto Dextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal No nosso queridíssimo jogo aqui, essa semana aqui nós tivemos uma semana bem recheada com novidades Dentre elas nós estamos falando dessa aqui, que vocês estão visualizando, que é o Contest of Elements Quest Ou seja, a contenda de elementos, traduzindo aqui pra vocês, que foi um evento bem diferente Um evento no qual você só poderia utilizar heróis sagrados, no caso que foi um evento voltado para os heróis sagrados No caso os amarelos, e você tinha que ter uma quantidade significativa de heróis para que você pudesse fazer o evento propriamente dito Mas, trouxe vídeo aqui pra vocês também dando dicas, as primeiras impressões E também mostrei pra vocês alternativas que vocês poderiam utilizar para que vocês pudessem concluir o evento Sem ter tantos heróis, se utilizando muito bem dos itens de batalhas que nós temos disponíveis dentro do jogo, beleza? Esse vídeo é para trazer algumas considerações gerais, certo? Quero também falar pra vocês quando será o próximo evento Dizer pra vocês também qual será a característica do outro evento, no caso qual será a cor E também vou trazer uma informação adicional aqui que vai dar muito pano na manga Pra gente conseguir organizar toda a questão da nossa jogabilidade, beleza? De antemão gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tem interesse nesse perfil de conteúdo Se você não é inscrito, considera essa inscrição pra que você possa aprender muito mais comigo aqui sobre o Impares, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo Lembrando que essas informações eu estou retirando do site, do fórum da Small Digat Então vou deixar esse link aqui na descrição do nosso vídeo Juntamente também com o link do nosso grupo de WhatsApp Que se você quiser fazer parte vai aprender muito mais também Porque lá eu solto informações diárias e em tempo real, beleza? Então com relação a esse evento eu gostei, tá gente? Foi um evento bem legal, bem interessante Eu tive alguns disclaimers depois de alguns colegas Onde eu pude mostrar pra vocês também a questão do pulo do gato Que você poderia se utilizar do escudo de titânio Onde você conseguiria facilmente fazer a fase somente com 3 heróis Então mostrei o vídeo aqui pra vocês também Em formato de vídeo aqui no YouTube Falando e mostrando como isso é possível O vídeo não foi meu, então já fiz até os agradecimentos Lá da galera da Mystic Dragons que me disponibilizaram esse vídeo Então foi muito bom, um evento basicamente que você conseguiu se pôr em prova Porque quer queira, quer não, foi um desafio a mais Foi uma dinâmica diferente e eu confesso que eu gostei Certo? Com relação ao próximo evento Nós já temos data aqui, tá pessoal? O próximo evento acontecerá em dezembro Não tem uma data específica ainda, mas vai acontecer em dezembro Então se levarmos em consideração que estamos no mês de outubro, novembro e dezembro Então ele vai ser um evento meio que bimestral, tá bom? Então o próximo evento, Malto, de que cor vai ser? No caso, a cor específica que a gente vai tratar será agora a cor da natureza, né? Então no caso vai ser heróis verdes Inclusive ele até mostra aqui que já tem até nome os próximos heróis Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto aqui em outros grupos, né? Que já foi sim, inclusive até testado pelo beta, esses dois heróis Então já vou cravando aqui pra vocês que o próximo evento será de heróis verdes, tá? Então já tem tempo pra você se organizar Até porque daqui para dezembro você pode sim dar uma prioridade aí nos seus times, né? Pra querer fazer mais heróis verdes, aquele herói que tava ali meio que encostado Ou então dar um pouco mais de prioridade pra que você não passe nenhum tipo de sufoco Pra fazer esse evento, tá bom? Então heróis verdes serão os próximos heróis, beleza? Outras informações interessantes aqui dentro desse tópico aqui do fórum, né? Tem a questão de como você pode jogar, certo? Tem a questão também que eles vão explicando que tava dentro já especificamente do evento, tá? A respeito dos heróis que podem ser utilizados Que no caso somente duas vezes E os próprios heróis específicos desse portal Podem ser utilizados mais, mais vezes Que no caso são cinco Mas o que eu mais gostei, galera, foi esse ponto aqui Que eu vou até ler aqui pra vocês Velocidade de mana na missão, certo? Como você pode ler nas regras acima Todas as peças estão cobrando de seus heróis Até mesmo peças coloridas Ou seja, o que ele tá querendo dizer? Que independente do movimento que você fizesse lá durante a partida Sempre ia ser pedra amarela Só que se não fosse propriamente dita pedra amarela A geração de mana ia ser diferente Ia ser distinta, certo? As peças coloridas cobram apenas 20% da carga usual Enquanto que as peças coloridas Cobram seus heróis com 40% da velocidade usual Até aí tudo bem, certo? Aí no caso aqui, o cara que fez Foi o... Deixa eu... Acho que vou dar os créditos aqui pra ele Foi o... Deixa eu ver ele aqui Foi o Play for Fun Que no caso é um membro aqui do site Especificamente do fórum, beleza? Ele diz que criou uma tabela sobre quantas peças são necessárias Para carregar seus heróis em várias velocidades de mana Sem nenhuma tropa de mana ou geração de mana buff barra stack Ou seja, o que ele tá querendo dizer? Ele tá dando pra gente aqui Claramente qual a quantidade, né? A gente sempre fica meio que na dúvida Eu mesmo, né? Já falei algumas vezes aqui pra vocês Me equivoquei algumas vezes Porque é muito nebuloso isso, né? A gente nunca tem 100% de certeza O quanto necessariamente a gente precisa de pedras Pra ativar herói A, herói B, herói C Se é herói de carga Herói com velocidade sticks Com velocidade matador Enfim, tem vários tipos de velocidade E esse é a tabela que ele trouxe aqui pra gente Se vocês observarem, né? Ele traz a tabela primeiramente aqui Onde você necessita, né? De, no caso, 13,5 pedras Pra ativar um herói muito lento, né? Pra um herói lento é 12 Pra um herói médio são 10 Pra um herói rápido são 8 Eu vivo dizendo pra vocês que são 9 Vez ou outro vivo dizendo pra vocês aqui Que são 9 pedras Mas tá aqui, ó Ele tá dizendo que são 8 pedras, ok? Pra ficar mais claro aqui pra vocês E o herói muito rápido A gente precisa de 6,5 Então se vocês observarem Existem valores quebrados para o último No caso, para o mais lento, né? Que é o muito lento E um valor quebrado para também o muito rápido Tá bom? Então, esses aqui são as velocidades Referentes aos heróis Então já fica a dica aqui pra vocês Só que ele trouxe mais informações também Como eu disse A velocidade Slayer A gente nunca tinha realmente uma ideia De quanto seria isso, né? A gente só sabia que ele era um pouco mais rápido Que o lento E tá aqui, né? Trazendo pra gente Que no caso Um Slayer precisa de 11 pedras Pra ativar Dessa forma Fica mais fácil de você se organizar Inclusive pra fazer a contabilidade Lá dos percentuais de geração de mana Que as tropas lhe oferecem E também possíveis heróis Que você venha a ter Pra facilitar uma geração de mana Tá bom? Para os heróis da magia, né? Os heróis mágicos A carga 1 você precisa ali De 5,5 pedras Ou seja É um valor quebrado Ok? E aqui para a carga 2 você precisa de 12,3 Tá? Infelizmente esses valores quebrados Eu não acho que tem muita função Mas enfim É o jeito que a Small Jagged E o Empires encontrou Pra tentar deixar um pouco diferente Lembrando pra vocês Que não temos como Fazer valores fracionados Isso meio que não existe Tá? Então vai depender muito ali De como está A questão da tropa Que você utiliza E aí pode ser que diminua 1 Pode ser que essa vírgula aqui Por exemplo 5,5 Esse 0,5 aqui Dependendo da tropa que você tiver Fique encaixado pra 5 Isso vai ter que ter Muita calculadora aí Pra vocês fazerem a conta direitinho E pra ver se de fato Você consegue ou não Reduzir essa diferença decimal Pra fechar em 5 pedras No caso do exemplo Dos heróis da magia Certo? Para os heróis ninja galera Os heróis ninja aqui Eles são um pouquinho mais rápidos Que os heróis da magia Se você observar Na carga 1 Você precisa de 4,9 Ou seja Não tem como Isso aqui é 5 Então tecnicamente Eles ficam meio que Com um empate técnico Tanto os heróis da magia Como os heróis dos ninjas Para a carga 1 Certo? Para a carga 2 Os ninjas ativam com 9,8 Ou seja 10 Aproximando aqui Certo? E para a carga 3 Você precisa de 14,7 Que no caso É 15 Tá pessoal? Então pra ficar mais claro Ninjas é 5 10 e 15 Respectivamente Para as cargas 1,2 e 3 Tá bom? E para os heróis sticks Que a gente sabe também Que eles tem uma velocidade Propriamente pessoal deles Né? Individual deles Olha só A carga 1 deles É para 6 pedras Ok? A carga 2 É para 9 pedras E a carga 3 É para 12 Então se vocês observarem É muito mais interessante Se ter heróis da família sticks De carga Do que os heróis da família ninja Por quê? Porque eles ativam mais rápido E como são valores fechados Até para você se organizar Na hora de quando você vai fazer O acerto Com as suas tropas Fica mais fácil Tá? Então Essas aqui são as informações Referentes Aos detalhes finais Aqui que eu queria trazer Para vocês A respeito aqui Do evento Da contenda Né? Vai ter em dezembro Só recapitulando aqui Para vocês Tá? Então eu espero que vocês Tenham se organizado Até lá O próximo evento E assim possam ter Uma boa performance Dentro desse evento Beleza? E aí Gostou das informações? Eu acho que essa informação Aqui das tabelas Eu vou até inclusive Postar no meu Instagram Tá? Se você não me segue No Instagram É Arroba Maltodextrina Games Onde eu também posto Conteúdo lá Para vocês Beleza? De ultimo Eu gostaria de agradecer A sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like Para fazer com que esse vídeo Possa se enxergar A mais pessoas Que tenham interesse Nesse perfil de conteúdo Um abraço para todo mundo E valeu!